O prazo para o morador de Curitiba pedir a isenção da taxa de lixo terminou hoje. Nas ruas da cidadania, os contribuintes formaram longas filas para reclamar. O tempo médio de espera foi de 5 horas. O carnê com IPTU e taxa do lixo chegou já no primeiro mês de 2018. Desde o dia 2 de janeiro, o contribuinte poderia pedir a revisão. No dia 9 de fevereiro, o último dia para reclamar, a fila era enorme. A senha que eu peguei às 7h15 da manhã era 67. Ainda está na 55. Eu sei disso. Eu estou desde as 7h20 da manhã. Agora meio-dia e vinte, quase 5 horas. Mais ou menos isso. Está em torno de umas 5 horas, por aí. E não é só na sede da prefeitura que o movimento está intenso. Nós visitamos algumas ruas da cidadania. Essa aqui onde nós estamos no Boqueirão, no último dia, a espera foi em média de 5 horas. Foram 300 senhas distribuídas. Mas existe um grande problema em toda essa questão. A maioria das pessoas pede a revisão da taxa do lixo, que está sendo cobrada de forma diferente este ano. Não mais pela metragem da casa, equivalente ao IPTU, mas sim pela quantidade de lixo consumido. Não há uma legislação que determine quem pode se isentar ou ser ressarcido. Por isso, cada caso vai ser estudado de forma pontual, que pode levar até 40 dias. Essa análise demanda de uma pesquisa feita, uma entrevista feita pela FAS, onde vai se determinar a capacidade dessa pessoa. E aí sim, tratados caso a caso, de acordo com a legislação. A dona Ana veio questionar o valor cobrado. Neste ano, ela pagou 550 reais. Eu mesma não posso pagar porque o desempregada. Então, eu gostaria de pedir uma isenção da minha parte. Aí, vamos ver o que eles vão resolver. A orientação é que todas as pessoas que entraram com recurso, não façam pagamento nesse momento. Aguardem uma nova notificação, aí sim com o valor atualizado. O critério da FAS adotado pela Prefeitura libera da taxa de lixo as famílias que moram em casas simples de até 70 metros quadrados e ganham até 1.600 reais. O valor da taxa de lixo é de 275 reais.